Fala, galera digital, no vídeo de hoje eu vou te ensinar algo muito prático para todos aí que tem tentado utilizar o Google Drive, né, para subir arquivo e coisas mais pesadas para ser compartilhadas via e-mail e depois não conseguem baixar esses arquivos. Eu vou te explicar o porquê e vou te ensinar na prática aqui em tutorial como resolver esse problema para conseguir baixar seus arquivos. Roda a vinheta! Bom, pessoal, meu nome é Kenneth Tomé e no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando para vocês aí como fazer aí para baixar os arquivos que estão dentro do Drive, na nuvem aí do Google Drive. Muitas pessoas reclamam comigo aqui na agência quando precisa baixar o arquivo, não conseguem. Colocam o arquivo dentro do próprio Drive e não conseguem baixar. Primeiramente eu vou mostrar qual que é o problema, por que que isso acontece dentro do Google Chrome e como resolver esse problema. Eu passo por isso e por isso eu arrumei uma maneira de resolver. Não sei se é a maneira mais aplicada, mas eu vou mostrar para vocês aqui em passo a passo como resolver o problema, beleza? Primeiro eu vou mostrar o problema acontecendo, tá? Você está no vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e deixar o seu comentário ou sugestão de vídeo caso você tenha alguma necessidade. Beleza? Eu estou na conta do Google Chrome e nós vamos entrar aqui no Google, tá? Aí você faz o passo a passo aí que você vai perceber que vai dar o erro que eu vou mostrar aqui agora. Eu estou logado na minha conta aqui, né, como Kenneth Tomé, e aí você clica aqui nos quadradinhos aqui e vai no Drive. Estando no Drive, você vai tentar baixar qualquer arquivo aqui e ele não vai deixar baixar, tá? Vamos pegar essa foto aqui do Keniel, botão direito em cima da foto e você vem aqui em fazer download. Observa que não vai fazer o download, ó. Ele não vai fazer o download. Ele vai ficar aqui pensando e não vai fazer. Ah, Kenneth, é a foto. Então vamos escolher outra foto. Vamos ver essa aqui do Kenielzinho aqui, ó. Fazer download. Ele não vai fazer. E eu vou te explicar agora. Você vai descobrir por que que dá esse erro, ó. Ele não baixou de novo. Pensou e não baixou. Por que que ele vai fazer isso? Ele vai fazer por causa disso aqui, ó. Segue o mouse aqui na bolinha amarela. Vem aqui na foto do perfil do Google. E aí, o que que vai acontecer? Deixa eu ver se eu tiro esse trem daqui. Vem, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Ele vai acontecer isso aqui, ó. Por causa desse tanto de conta que está logada, tá? Então tem a conta do Keniel, a conta da agência. Quando tem esse tanto de conta, ele não vai fazer. Eu nunca testei sair de todas as contas, mas eu entendo que dá muito trabalho deslogar das contas, principalmente se você utilizar. Agora, sair de todas as contas pode ser uma solução também. Então tenta primeiro sair das contas, se para você, você não tem tantas contas, não utiliza tantas contas como eu, aqui está só um terço. Tem muito mais conta de Gmail e de Drive para eu poder estar logado aqui. Inclusive, se eu sair aqui para adicionar outra conta, você vai ver que tem várias outras contas que eu consigo logar aqui. Já estão tudo salvo para facilitar aqui o gerenciamento das contas, tá? Então o erro acontece por causa de estar logado em várias contas. Então qual que é a saída? A saída é você abrir uma aba anônima, tá? Clicando em Ctrl Shift N. E aí você abre uma conta do Google, né? Para logar. Ela vai aparecer aqui sem fazer login. E aí você não faz o login, tá? Não faz o login. Você vai pegar o Drive, o link do Drive. E aí eu vou pegar o link do Drive aqui de um cliente. Eu tenho aqui, ó, Drive Anzac. Eu vou copiar esse Drive aqui, tá? E vou aqui na aba anônima, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Aba anônima. Vou colar o Drive aqui e vou tentar fazer o login. Sem estar logado. Isso aqui é uma saída, tá? Pega o link do Drive, entra numa aba anônima e aí aqui ele vai dar a opção, tá? Para baixar e nós vamos ver se vai fazer o download. Pensou muito aqui também, não vai fazer o download, tá? Ó, não vai fazer. Não vai fazer o download. Então qual que é a saída, Kennedy? De novo, você pega o link do Drive aí. Pode fechar a sábado anônima. Você vem aqui sem estar logado. Eu estou no Windows 8.1. Mas no seu Windows aí você abre a Internet Explorer, tá? Não vai no Chrome. Entra na Internet Explorer e a mesma coisa você pode fazer aqui, ó. Dá um Ctrl V e vocês percebem que eu estou logado aqui. Não tem problema nenhum, porque aqui vai funcionar, tá? Na Internet Explorer é a saída, tá? Aí você entra aqui com o botão direito. Logado ou não, eu vou fazer logado e vou fazer deslogado. Ó, fazer download. Vai fazer a verificação. E aí, o Drive foi feito. Eu vou deslogar, tá? Eu vou deslogar, sair. E nós vamos ver se também vai deixar eu fazer. Tá vendo que aí agora estou deslogado. E nós vamos tentar fazer aqui de outra imagem. Vamos ver se vai fazer. Beleza. Ele fez o download. E aí você pode ver que qualquer foto que eu clicar aqui logado ou não, ele vai fazer o download igual você está vendo aqui que os downloads estão sendo feitos. Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver downloads. E vocês vão perceber que aqui os downloads foram feitos. 24 de setembro foi feito tudo agora. O que é interessante você entender? É que há uma desconexão, uma falta de link com o Chrome. Alguns bugs acontecem quando você tenta usar a utilização das contas do Google com a utilização do navegador do Chrome. Então, pula para a internet, explore, ou você pode usar também essa internet aqui, ó, que eles chamam de Edge. E vai dar muito certo para você conseguir fazer seu download de maneira mais tranquila. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. É só um vídeo de utilidade para ajudar no dia a dia de trabalho de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o feedback nos comentários. E não deixe de metralhar o dedo no like, que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber dicas como essa aí nos dias que se vem. Beleza? Um abraço, um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho